Música Como assim são pai e filho? Então era verdade? Queria me dizer a verdade em nome do leproso Boponi? Eu tenho vergonha de ser teu filho. Agora que eu te disser de verdade, saia da minha mulher, para de atrapalhar tudo. Está vendo, capitão, está vendo, capitão? São casos de família, simples desavenças, que nada tem a ver com a lei. O senado de Veneza deveria me erguer uma estátua. Uma estátua para Boponi! Veneza deveria me erguer 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 uma estátua para Boponi!